Música Estamos de volta com o Teve o Esporte. A NFL teve um fim de semana de partidas acirradas. Três disputas foram para a prorrogação. Raiders vs Browns, Texans vs Colts e Titans vs Eagles. Por outro lado, os Packers venceram com muita facilidade os Bills por 22 a 0. Os Patriots conseguiram sua segunda vitória, dessa vez contra os Dolphins. E no jogo entre Havers e Steelers, melhor para o time de Baltimore, que venceu por 26 a 14. Muita coisa acontecendo na NFL. A gente começa pelos Raiders e Browns, que terminou aí 42 a 42, mas teve prorrogação. Isso, esse final de semana foi bastante recheado, né? Para quem gosta do futebol americano, tanto por essas prorrogações, quanto pelos placares em gerais, né? Que foram bem significativos, bem elásticos. E foi o caso desse jogo contra Raiders e Browns, que foi para a prorrogação. A gente teve o primeiro jogo com o Baker Mayfield, é o quarterback calor dos Browns, como titular. E assim, foi uma partida bem esperançosa, analisando assim, tanto do lado técnico, quanto do lado da torcida. Porque a gente viu que ele realmente pode fazer a diferença, ele realmente tem a capacidade de liderar o time. Só que ele ainda é um calouro, então ele cometeu erros. Ele lançou para mais de 295 jardas, conseguiu dois touchdowns, mas também sofreu duas interceptações. Então, ele tem que crescer aí e aprender como ser um titular na NFL. E qual foi a importância dessa vitória dos Raiders dentro da competição? Ah, para os Raiders, esse jogo foi, assim, essencial. Porque eles não tinham ganhado ainda na temporada. E é um time que estava sendo visto como possível candidato ao Super Bowl. Principalmente porque eles assinaram com o John Gruden, que é o técnico da equipe, por 10 anos, um contrato de 100 milhões de dólares. Então, quando você contrata um técnico desse nível, né, por esse preço, você espera que seu time vá ter um resultado. E não é uma coisa comum, né? Exato. Nenhum esporte. E o John Gruden, ele estava aposentado, ele era comentarista, na verdade. Ele era técnico, virou comentarista e agora voltou, né? Quis comandar um time de novo, voltou para os Raiders, que ele já tinha treinado. Mas a volta dele não está sendo vista de uma forma muito boa pela torcida. Tanto pelo contrato, que é bem ambicioso, mas também pelo fato de que, na pré-temporada, ele trocou um dos principais astros do time, que é o Khalil Mack, um linebacker, que agora joga pelo Chicago Bears. E o time teve dificuldade exatamente no quesito que o Khalil Mack é essencial, que é o pass rush. Eles não estavam conseguindo passar a bola e ir para frente com o ataque. Estava sendo muito criticado nesse sentido. Mas, com essa vitória agora, ele pode pelo menos respirar um pouco mais e seguir o campeonato, tentar reverter a situação do time, que não está muito favorável ainda, porque, né, só uma vitória e três derrotas. E mais duas prorrogações entre Texans e Colts e Titans e Eagles. Então, foi um final de semana de prorrogações. Foi. Foi demais. Esse jogo do Texans e Colts foi até um pouco cômico, assim, porque um time parecia que não queria ganhar, porque chegava perto e deixava o outro empatar. E a mesma coisa do outro lado. Os Texans começaram muito bem. Eles começaram liderando aí. Estava 28 a 10 no terceiro quarto. Só que aí eles deixaram os Colts chegar, né? Os Colts que estão contando com o seu quarterback principal, como vocês viram aí na imagem, que é o Andrew Luck. Passou a temporada passada e algum tempo da anterior lesionado. Está voltando. Não está 100%, mas a gente já está vendo que ele está fazendo uma mudança muito positiva no time, porque conseguiu, né, fazer com que o time tivesse essa reação aí. Foi para a prorrogação. Mas aí, na prorrogação em si, foram os times especiais que meio que fizeram a diferença, porque foram field goals para todos os lados. Dois para os Texans e um para o Colts. Então aí o time de Houston também consegue a sua primeira vitória na temporada. Tinha perdido os três anteriores. Mais uma vez, uma vitória muito importante para a franquia. E o outro, o Titans e Eagles? Titans e Eagles, sim. Os atuais campeões do Super Bowl, Philadelphia, né, perderam esse jogo aí. Tem uma virada aí nesse jogo? Uma virada, porque o Titans é um time muito resiliente. Eles conseguem lidar muito bem nesses jogos de pressão, em que eles precisam realmente ir atrás do resultado. Isso é bom, mas também você não quer sempre estar nessa posição, né? Eu acho que eles precisam melhorar um pouco mais o running game deles. Eles têm um quarterback muito bom, que é o Marcos Mariota. Ele lança a bola muito bem. Ele tem um braço maravilhoso, mas eles nem sempre podem ficar dependentes do jogo do passe, né? É bom eles também aprenderem a correr com a bola, porque isso é algo que é sempre explorado pelos adversários. Foi explorado pelos Eagles, mas acabou que o Titans levou a melhor, porque soube desfazer um pouco aí a defesa dos Eagles. Sim, vamos para Rams e Vikings. Foi o jogo da rodada. Foi o Thursday Night Football, né, foi o que abriu a rodada na quinta-feira, e aí a gente viu a consolidação dos Rams como o melhor time da temporada. Tem o Chiefs do Patrick Mahomes, que está muito perto, mas o Rams está passando por cima de todo mundo. 4x0, né, 4 vitórias e nenhuma derrota. A gente está vendo a comemoração. A dancinha da vitória. Se bem que isso aí não foi jogador do Rams, não. A gente está vendo um touchdown dos Vikings, que também fizeram uma boa partida. O placar foi 38 a 31, então foi, assim, bem perto, né, o resultado. O Kirk Cousins, que é o novo quarterback do Vikings, fez uma boa partida, mas a defesa do Minnesota Vikings, que era tão respeitada, considerada, assim, uma das elites da NBA, tanto a primeira da NFL, gente, como assim? Está pensando em Lembron James. Pois é, estou pensando, porque já já começa e a gente vai comentar aqui no TV Esporte. Verdade. Mas a defesa do Minnesota Vikings é muito bem respeitada e, nessa temporada, eles estão meio que desaparecidos. Está todo mundo se perguntando o que está acontecendo, até porque o próprio técnico do Vikings, ele tem um pensamento muito defensivo. Então, a gente espera uma melhora, né, nesse quesito deles, do time, porque eles precisam construir a partir de cima disso, né, que é uma das principais qualidades, mas que a gente ainda não viu nessa temporada. É isso aí, a gente vai comentando aqui mais NFL, porque está começando, está na quarta semana, então tem muita coisa e a gente vai comentar aqui para vocês. E temos um novo líder na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3x1 em casa e assumiu a ponta da tabela. A equipe não perde desde a 15ª rodada. Em jogo cheio de polêmicas, o Internacional venceu em casa o Vitória por 2x1 e é vice-líder. Em jogo emocionante, o São Paulo empatou por 2x2 com o Botafogo e caiu para a terceira colocação. Os tricolores gaúcho e carioca se enfrentaram no Newton Santos e no finalzinho do segundo tempo, saiu o gol da vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Então, vamos começar aí pelo novo líder. Tem uma pessoa aqui da nossa equipe que deve estar muito feliz. Com certeza. Neste momento, que o Palmeiras assume aí a liderança, né, deixou para trás São Paulo, Flamengo, que estava ali tanto tempo em cima da tabela, mas Internacional e Palmeiras estão chegando aí. Isso, e foi um jogo significativo, porque eles puderam se impor em cima do Cruzeiro, que os eliminaram da Copa do Brasil, né, então teve ainda essa pequena revanche. E vinha uma tensão, né, para esse jogo, porque teve algumas confusões no jogo de quarta-feira e aí esperavam aí que não ia ser um jogo muito tranquilo. E teve confusão nesse jogo também, né, porque pênalti para ambos os lados. Um que foi marcado assim de forma péssima, foi a favor do Cruzeiro. Gustavo Gomes tocou na bola, mas bem fora da área e o juiz deu o pênalti para o Cruzeiro. Muita reclamação dos jogadores do Palmeiras, mas já tinham feito o gol com o Lucas Lima, né, que até bateu no jogador do Cruzeiro, entrou e depois conseguiram um pênalti no final, né, a favor do time. E esse resultado de 3x1 realmente mostrou que eles mereceram o resultado, apesar de ter essa pequena controvérsia aí com a arbitragem, mas o Palmeiras está mostrando cada vez mais que realmente está na briga direta pelo campeonato, inclusive de acordo com índices da ESPN, e o FiveThirtyEight, eles têm 41% de chances de serem realmente o campeão brasileiro. A confusão não ficou só no campo, né, a gente ficou, todo mundo ficou sabendo que teve uma confusão entre os seguranças do time, né, então se os seguranças estão brigando, você se chama quem para apartar uma briga de seguranças, né. Inclusive, o Cruzeiro falou que ia processar, né, os seguranças do Palmeiras, então ainda pode ter uma confusão por aí, né. Tem muita água para rolar dessa história, mas aí a gente pode falar do jogo do Internacional com o Vitória, que também foi um jogo meio polêmico aí também. Teve pênalti também que não foi pênalti, da mesma maneira do Palmeiras, né, o jogo do Palmeiras e Cruzeiro. Pois é, o Internacional está meio que ficando para trás, de certa forma, está dando oportunidade para os outros times abrirem diferenças, se bem que foi vitorioso nesse jogo, teve essa controvérsia também com o pênalti, mas a gente tem que ver que o time precisa reagir de uma forma melhor para seguir aí no campeonato, porque o Palmeiras realmente já chegou, o Inter ficou algum tempo aí como líder e muito bem no início do campeonato, mas eles estão meio que pisando na bola agora nessas últimas rodadas e seria bom a gente ver o time gaúcho mais empenhado aí para o resto do campeonato. Verdade, só para a gente encerrar, São Paulo e Botafogo, esse empate não foi bom, nada bom? Não foi bom, bom, foi para o Botafogo, né, inclusive um destaque, pode-se dizer, foi para o goleiro Souza, que na verdade errou no gol de empate, mas salvou o time de uma vitória para o São Paulo. Fez milagre ali no finalzinho, defendeu duas bolas, defendeu com a perna, né, para dizer outra coisa. Pois é, o Diego Souza estava ali para fazer o gol, esperando comemorar já, e o Souza fez essa defesa, foi criticado pelo gol do empate pela torcida, mas aí a gente tem que ver que, né, garantiu pelo menos aí o pontinho do empate. É isso aí, a Série A vem bem movimentada, disputa acirrada aí no G4, a gente vai acompanhando tudo para vocês. E infelizmente teve o esporte, vai ficando por aqui, não temos mais tempo, eu quero agradecer a Letícia, a Aline mais uma vez, juntas, unidas. Pois é, obrigada, Ju, Aline, pela companhia, e a todo mundo que está assistindo também. Letícia, eu estava com saudade, né? Obrigada, meninas, e vocês até a próxima segunda-feira. Todo mundo estava, na verdade. E vocês sigam as nossas redes sociais, TVRN no YouTube, TVU Esporte, RN no Facebook, e TVU Esporte no Instagram. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto